Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia E ainda me pega quando eu estou caindo E me abraça quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que soa em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos Busco os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esquecer Além do rio azul As ruas são de ouro Ali de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tu E tu E tu Seu corpo Seu corpo Enfim Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Seu corpo Não haverá Seu corpo Enfim Não haverá Não haverá Uh, uh, uh As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jasper seu muro Além do rio azul Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Morte Os olhos de jesus E toque orai Se o corpo em mim Se o corpo em mim Mais Noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos de jesus E toque orai Se o corpo em mim Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder, faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, 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 incendeia Incendeia, 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 incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Que o Senhor te abençoe E faça brilhar teu rosto em ti Que conceda tua graça E te dê paz Amém 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por de trás, por diante Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti E de dia e de noite, tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti 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 Amém 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe Sua presença te acompanhe por de trás, por diante Do teu lado e em ti Amém 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 Em Teu riso, em Teu choro É contigo, é por Ti 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 Amém 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 Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Amém Amém Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Eu sei que quando eu pensar Em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cumprir E se eu cair Toda lágrima Você me segurando Então vem Oh, vem Vem Porque na verdade Porque na verdade Eu sei Eu sei Eu sei Por que você Espere em Deus Espere em Deus Descansa Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade Eu descobri Que tudo o que eu preciso Espere em Deus Antes de falar Antes de falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de respirar Soprastes tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Deus Oh, que deixa Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Não posso pagar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Inimigo Oh, impressionante Inimigo eu fui Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Inimigo eu fui Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, impressionante Oh, perdão Tão impressionante, infinito, ousado a noite, Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito, ousado a noite, Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado a noite Amor de Deus Amor de Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da Univeramita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu apar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Seguro estou nos braços Daquele que nunca Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar E se eu passar Pelo vale Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em Teu amor Em Teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar Pelo vale Achei Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar E se eu passar E se eu passar Pelo vale Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar E se eu passar Pelo vale E se eu passar Acharei conforto Em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou o sol Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Que pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Deus que fez a promessa Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei em Ti Se Deus disser não Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou o sol Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Esse deserto Esse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo 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 Música Tua humildade colocou um jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo em ti Milhares E milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares Milhares E milhares Jesus Música Lindo 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 Glória 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 Eu te dou Jesus Lindo 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 Jesus Glória Glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vejo socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro por si Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Cortarão Cortarão A árvore cheia de vida Cortarão Meus frutos que ela produzia Meus frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa Toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Essa promessa me descia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá E tudo novamente E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti, Senhor E espero em Ti E aí Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe 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 O abraço Teu Pois na Tua vida Cuido eu Ele cuida Ele cuida Ele cuida Meu Deus cuida De Ti Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida de Ti Então descansa 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 Coração E comece E comece A sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia Quer andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar Contemplar a cada dia A sua Fomosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma Da minha alma E me deste o direito De conhecer a Tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci Que eu nasci pra Te amar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra Te amar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Desde o dia em que eu Te conheci Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça Me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Oxadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Deus, Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Oxadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu te peço, meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do Seu amor Às multidão Eu te peço, Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor A Tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil A Tua obra Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de conversão De conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor Aviva, Senhor Aviva, Senhor A Tua obra E no meio dos anos Venho te ficar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento Manda avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Pedro e João Subiram junto A oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Desde o ventre De sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo Chamada Formosa Naquela tarde Algo ali Aconteceu Chega os homens De Deus Que por ali Ia passar O coxo Vendo Começou então Gritar Me deu uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do Senhor Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó, me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus Espera Porque pensendo Porque pensendo Jesus Irá Porque te abates Jesus A mim A mim A mim Porque vem cedo Jesus virá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redor do dele, igreja Para continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora O rei dos reis e o senhor dos senhores Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento Nessa manhã O réu já foi levado Pra ser interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Nos sabe que ele é Jesus O filho de Deus O nosso salvador Que mal ele fez Que mal ele fez Em que ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Que mal ele fez Que mal ele fez Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Já vem ele Já vem ele pela via dolorosa Carregando madeiro Sobre seus ombros Ali estava todos Todos os pecados meus Naquela cruz De cenário de dor Passa a passo ele Ia caminhando ao monte Golgata Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai Está tudo Consumado Em tuas mãos Entrego o meu Espírito Naquele momento Que ele expirou O meu do tempo Logo se rasgou Logo se rasgou O meu terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Naquele momento Que ele expirou O meu do tempo Logo se rasgou Logo se rasgou O meu terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje ele vive A destra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus Intercedendo por nós Intercedendo por nós O Filho de Deus Bem-aventurados Que confiam No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não vim E assim Sua fé Não foi em vão É feliz É feliz Quem segue Fielmente Nos caminhos Santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando Do Seu Salvador Os heróis Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fruíram Logo Seus troféus Mas levaram Sempre a cruz Pesada Para obter Poder Dos céus E depois Saíram Pesada Como mensageiros Do Senhor Com coragem E amor Profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser De Deus Terá coroa Passará Passará Por mais Tribulação As alturas Santas Ninguém voa Sem as asas Da humilhação O Senhor Tem dado Aos Seus Queridos Parte Do Seu Glorioso Senhor Quem no coração For mais Ferido Mais daquela Glória Há de ter Quando aqui As flores Já fenecem As do céu Começam a brilhar Quando as esperanças Desvanecem O aflito Crente Vai orar Os mais belos Hinos E poesias Foram escritos Em tribulação E do céu As lindas Melodias Se ouviram Na escuridão Oh confia Oh confia tu Inteiramente Na imensa Graça Do Senhor Seja de ti Longe O desalento E confia No seu Santo amor Aleluia Seja a divisa Do herói Todo vencedor E do céu Mais forte Vem pra brilhar Que te leva Ao ser Do Senhor Vai consolando Vai consolando Senhor Aleluia 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 Seja a divisa Do herói Todo vencedor E do céu Mais forte Vem a brisa Que te leva Ao ser Bem diferente Das histórias Que eu ouvi A minha história Teve um começo No fim Quando o inferno Pensou ter vencido Jesus tomou A chave Que me fez Cativo E esse amor Perfeito Me fez entender Que diferente Das histórias De TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais Do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para um espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Ganhar o mundo E esse amor Perfeito Me fez entender Que diferente Das histórias De TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais Do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para um espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais Do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para um espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Onde cruz Rú de cruz Se erigiu Belo dia Fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz De por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz De por uma coroa trocar De por uma coroa trocar De por uma coroa trocar Levarei, eu também, minha cruz Levarei, eu também, minha cruz De por uma coroa trocar De por uma coroa trocar Levarei, eu também, minha cruz De por uma coroa trocar Levarei, eu também, minha cruz 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 Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu pra salvar Mãos que um dia ele estendeu pra curar Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu cada vida outra vez Agora são mãos fervidas Curadas Marcadas Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Oh, glória a Deus Livre Livre Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei, pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tiruru Tiruru Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre Tá se preocupando à toa O diagnóstico O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuve suas dadas Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou o Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Essa mão não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa Eu ando com meu Deus na rua Quando chego em casa Ele está comigo Falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo eis-me que sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do poste e do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia que me sustém E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem Eu preciso provocar meu milagre Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha águas fluir Igual a Marte meu Igual a Marte meu Que ouviu alguém falar Que Jesus ia passar por ali Então ele clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre Seu milagre Ele provocou Sua visão Jesus Jesus Restaura Jesus Restaura Colocou Colocou um propósito E nem a multidão, Jesus pergunta quem me tocou Sentir de mim sair virtude, este tocar foi bem diferente Naquela hora a mulher se apresentou Fui eu, Senhor, quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas tendo que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Você é bem-vinda A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem ao znajdu Ah Eu não tenho um ano normal Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus